O mercado de trabalho da enfermagem ele sempre foi muito bom e neste momento ele está ótimo e eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Em janeiro deste ano a Organização Mundial de Saúde ela divulgou uma nota afirmando que o mundo precisará de mais nove milhões de enfermeiros para atingir a meta de cobertura universal de saúde até 2030 9 milhões de enfermeiros e o Caged que é o cadastro geral de empregados e desempregados é divulgou agora em março de 2020 que o ano passado em 2019 a o profissional enfermeiro foi o que somou o maior número de contratações no Brasil foram contratados a 51 mil e 98 enfermeiros ou seja a profissão está mais do que nunca no protagonismo muito forte frente a saúde o momento é agora aqui ó reforçar Ana Maria que o ano passado a Organização Mundial determinou que o ano de 2020 era o ano da enfermagem mesmo antes da pandemia esse ano seria o ano da enfermagem sim já foi é o ano ano passado nós tivemos essa felicidade né antes disso tudo acontecer é de a Organização Mundial da Saúde em parceria com o Conselho Federal de enfermagem de lançar uma campanha para valorização da enfermagem essa campanha chamada de nursing now e neste ano de pandemia mais do que nunca é a a sociedade pode ver a importância do enfermeiro frente às equipes de saúde né e graças a Deus nós estamos com uma visibilidade uma valorização que a gente sempre deveria ter né Abrino nós estamos aqui falando uma profissão que a gente já atua muitos anos e que nós lutamos muito para que isso acontecesse e que bom que está acontecendo mas que pena que é nessas condições né